Um vídeo antigo do presidente Jair Bolsonaro tem chamado atenção nas redes sociais dos últimos dias. As imagens mostram um então deputado federal afirmando que determinar a idade mínima para a aposentadoria em 65 anos é falta de humanidade. A expectativa de vida no Nordeste está na casa dos 70 anos de idade. Querer aprovar uma reforma com 65 anos é no mínimo uma falta de humanidade. Querer uma contribuição de 49 anos, isto é um crime. Geralmente os mais humildes, que estão concentrados na região Nordeste, tanto é que a menor expectativa de vida entre as cinco regiões do Brasil é daqui. É uma maldade com o povo nordestino, declara. O vídeo, que teria sido feito na época em que Michel Temer enviou sua proposta ao Congresso, começou a ser compartilhado depois que o presidente decidiu oficialmente. A idade mínima para a aposentadoria para homens e mulheres, estipulada em 65 anos no caso dos homens e 62 no caso das mulheres. A expectativa de vida no Nordeste está na casa dos 70 anos de idade. Querer aprovar uma reforma com 65 anos é no mínimo uma falta de humanidade. Querer uma contribuição de 49 anos, isto é um crime. Geralmente os mais humildes, que estão sim com a parte da região Nordeste, tanto é que a menor expectativa de vida entre as cinco regiões do Brasil, a menor é daqui. É uma maldade com o povo nordestino.